Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal. Nós vamos falar de um problema que dificilmente alguém aqui que está assistindo esse vídeo não enfrentou no INSS, né? É o não cumprimento de prazos, né? Quando isso está impedindo, por exemplo, de você receber um benefício, que você tem emergência para isso, né? Você não se acidentou porque quer, você não procurou o INSS para se divertir. Bom, quanto tempo demora para sair uma ação, né, contra o INSS? O tempo que leva um processo, por exemplo, de aposentadoria, tem vários fatores, né? Como o tipo de aposentadoria, a complexidade do caso, entre outros, né? De forma geral, podemos estimar que os prazos médios, olha aí, por lei, é de 45 dias para processos administrativos, quer dizer, processos dentro do INSS em 45 dias. O INSS, quando você faz um protocolo de um requerimento, ele tem esse prazo para negar ou para conceder, tá? Agora, na Justiça, dois anos, né? Nós falamos de 18 a 24 meses. Para vocês verem como tem diferença, tá? Quando é na Justiça e quando é no INSS. Agora, o que acontece quando o INSS não cumpre prazo, né? Se houver descumprimento de prazo de qualquer um, né, previstos em acordo, existe uma central de cumprimento emergencial aí no INSS, né, para dar uma solução nesse requerimento, no máximo em 10 dias. O segurado também pode, a qualquer momento, entrar com a ação na Justiça para requerer o benefício, né? Essa central unificada aí de cumprimento emergencial, se vocês têm conhecimento, tá? Eu não sei porque eu nunca peguei um caso que acionasse essa central, mas se você tem conhecimento, quiser deixar aí o comentário pra nós, nós agradecemos, tá? Agora, pra entrar com uma ação judicial, sempre lembrando, você precisa ter pelo menos uma negativa do INSS, tá? Agora, o que que acontece? A primeira saída que existe, né, é entrar na Justiça, no caso, com um mandado de segurança, né? Você já deve ter ouvido falar. Esse mandado de segurança não vai servir para o juiz dizer se você tem ou não direito, por exemplo, a um benefício, tá? Nós vamos mostrar aqui qual é o objetivo, ó. Ele tem como objetivo determinar, né, que o servidor do INSS analise com mais rapidez o seu caso. Isso não quer dizer que ele irá conceder a aposentadoria, foi o que eu acabei de falar. Necessariamente, precisará de um apoio de um advogado pra entrar com um mandado de segurança, tá? Quando há demora na análise de um pedido, por exemplo, o benefício é negado sem justificativa adequada. Quando há demora na liberação de um benefício já concedido, entre outras situações, e que o segurado se sinta prejudicado. São essas, né, os momentos de você entrar com o mandado de segurança. Primeiro, porque você vai pagar honorários para um advogado, tá? Quando cabe o mandado de segurança? O mandado de segurança contra o INSS deve ser utilizado quando há violação de um direito certo, tá? Essa violação de direito surge quando o segurado faz um pedido de benefício e fica muito tempo esperando a resposta. Seja ela positiva ou negativa. Mandado de segurança contra o INSS é uma medida judicial pouco familiar, né, quer dizer, poucos segurados conhecem. E quando conhecem tem problemas, né, porque pra pagar um advogado e não sai barato pra você entrar com o mandado de segurança, a pessoa já está no INSS com dificuldade de receber o pagamento para manter suas contas. E ainda vai ter que pagar advogado, né, mas ele tem potencial pra acelerar a avaliação das solicitações no INSS, né. Ele tem como forçar, por exemplo, o INSS a fazer a implantação ou dar uma resposta mais rápida pra um requerimento. Segundo informações divulgadas na mídia, né, 1 milhão e 800 mil pessoas aguardam, né, uma análise do INSS. Estão esperando, mais de 1 milhão estão esperando o agendamento de perícia. Diante desses números, é crucial compreender que o mandado de segurança é uma ferramenta legal que impõe, né, a justiça, a decisão sobre a solicitação e marcação de perícia. Quer dizer, é uma das maneiras de você conseguir obrigar o INSS. Ah, nós sabemos, ah, pode ligar pro 135 pra fazer uma reclamação. Pode entrar na ouvidoria, mas nem sempre resolve. O 135 é um funcionário do INSS que vai atender. E na ouvidoria, quem vai julgar são funcionários do INSS, né, ou de protocolar o mandado de segurança, né. Ele deve ser protocolado numa vara comum da Justiça Federal, departamento competente pra lidar com o processo, né. O artigo 18 diz, o direito de requerer o mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Quer dizer, a partir do momento que o INSS, por exemplo, foi comunicado do mandado de segurança, ele tem 120 dias contados, né, pra tomar uma decisão, pra tomar uma atitude. Como nós falamos, né, o advogado, para a impetração, a ingressar com o mandado de segurança, porque é necessário fazer uma petição inicial, né, que deve indicar, além da autoridade, né, e se ela se acha vinculada ou não às outras atribuições. Quem é competente pra julgar o mandado de segurança, né, muita gente não sabe, mas o INSS tem prazo específico pra responder esse pedido. E esses prazos são diferentes para cada tipo de benefício, né. Por exemplo, esses prazos surgiram em 2021, né, quando o Ministério Público Federal e o INSS fizeram um acordo no Superior Tribunal Federal, no STF, pelo qual foram estipulados os prazos para quem tem reconhecimento ou não de direito inicial dos benefícios. Os prazos, na época, foram, né, por benefício e prestação continuada, 90 dias. Pra aposentadoria, né, por tempo de contribuição ou idade, 90 dias. Aposentadoria por invalidez, 45 dias. Auxílio-doença, 45 dias. Auxílio-acidente, 60 dias. Pensão por morte, 60 dias, né. Então, são prazos diferentes aí que existem para essa concessão. Mas isso foi um acordo. O INSS é obrigado a manter esse acordo, tá. Bom, caso haja demora da parte do INSS para analisar o requerimento, é possível adotar duas medidas iniciais, né. Contatar a ouvidoria, como nós falamos, ou então formalizar uma reclamação através do telefone 135, tá. Depois que você ganha a ação, muita gente, né, tem dúvida, né, quanto tempo demora aí para receber. A implantação do benefício, o INSS, quando é comunicado pela Justiça, ele tem 45 dias para implantar o benefício e já fazer o primeiro pagamento. Atrasados, se for abaixo de 60 salários mínimos, são pagos através de requisição de pequenos valores, tá. Essas requisições de pequenos valores, elas demoram em média aí 60 dias, tá. É o tempo do juiz fazer o cálculo que tem, né, e já emitir a ordem de pagamento. Acima de 60 salários mínimos, são através de precatórios, que é o que vocês devem estar vendo, divulgando na mídia aí, que desde 2022 e 2023 estão pagando agora em 2024. Por que isso? Porque o precatório, ele depende da liberação do governo, tá. É o governo que faz a liberação. Então demora um pouco mais. Isso quando é mais, maior o valor do que 60 salários mínimos. Então contra o INSS, o juiz tem prazo aí para dar sentença? Essa é uma das coisas que deixa as pessoas muito mais angustiadas, né, porque a pessoa muitas vezes está impedida de trabalhar, está precisando receber, né, e teve, foi praticamente obrigado a entrar na justiça, né, porque o INSS não reconheceu aí o direito, né, que é o benefício de incapacidade, mesmo com toda a comprovação que muitas vezes o segurado, né, na perícia lá, quando ele faz o pedido para o INSS, esse ele demonstra não só fisicamente, né, mas através de laudo, através de exames, através de histórico cirúrgico, e isso muitas vezes não é suficiente, então esse segurado se vê aí sem saída, tendo que recorrer na justiça, né. Por que que o INSS, né, não deixa, não toma, por exemplo, uma atitude correta, né? Difícil, né, a gente saber, né? Às vezes é pessoal, sei lá o que que acontece, né? As leis existem. Nós, como população, como povo, perguntamos por que que muitas vezes não é cumprida, né, se nós atendemos todos os requisitos. Bom, quanto tempo leva para o juiz dar uma sentença? Juiz não tem prazo para dar sentença, tá, pessoal? Um processo aí de incapacidade de um ou dois anos, dependendo da localização e o tipo de processo, que às vezes pode ter uma complicação aí, demorar até um pouco mais, tá? Bom, por que que o processo contra o INSS é tão demorado, né? É o que eu estou falando, dependendo aí, por exemplo, uma marcação de perícia judicial. Muitas vezes eu já vi casos do juiz pedir uma segunda perícia judicial. Muitas vezes uma documentação faltante, né, dependendo da localização, a quantidade de processos. Tem diversas coisas que podem atrasar. Quando atrasa um processo, né, o juiz demora para dar sentença, você pode fazer alguma coisa? Sim, quando você se sente lesado, você pode fazer uma reclamação na ouvidoria do CNJ, tá? Mas é necessário que você se identifique, né, como reclamante, forneça todos os seus dados, dados do processo, tá? A ouvidoria, ela não aceita, por exemplo, uma reclamação anônima. O INSS recorre da sentença? Muitas vezes sim, pessoal. E nós, amigo e minha amiga, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma informação importante para vocês entenderem como funciona um processo judicial, como tudo é complicado dentro do INSS, né? Não deveria, mas é. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber novos conteúdos aqui com informações muito importantes. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, meu muito obrigado. Começamos uma nova semana. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, amor, alegria. Tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.